Oi, gente, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou a Márcia Santiago, pra quem não me conhece, e no vídeo de hoje é isso mesmo, gente. A segunda parte, né? Mostrando, colocando a parte inferior do meu aparelho, com a doutora Larissa Camanha, que já estou aqui na clínica dela, tá? Eu já gravei o vídeo, eu só tinha esquecido de fazer a introdução. Então é isso, se você não é inscrito, se inscreve, deixe comentário, deixe dúvidas, deixe muito like também. Vai ter um bom vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, então já tirou uma dúvida também, é minha, que era em quanto e quanto tempo eu precisava retornar. Então, como vai pro plano, é uma vez ao mês. É isso mesmo. A segunda perguntinha, é referente ao bruxismo, doutora. Fazendo essas correções que eu vou fazer com o aparelho, vai melhorar, vai diminuir o meu bruxismo? Não. O bruxismo, ele não vem por conta só de uma posição dentária que não está certa. Ele tem outros fatores aí que a gente precisa identificar. Pode ser por uma ansiedade, uma depressão, correria do dia a dia. E aí você tem esse hábito de ranger ou na hora que você está dormindo ou enquanto você está ali mexendo no computador ou trabalhando. Então, o bruxismo, ele não tem uma cura. A gente precisa identificar a causa e ir tratando de uma outra forma, mas não o aparelho. Ah, entendo. Perfeito. E aqui na clínica, quais são os tipos de aparelhos? Porque eu coloquei o fixo que fala, né? Você colocou o aparelho fixo metálico. Além dele, a gente tem o aparelho estético, que são os de porcelana, o aparelho autoligado, que ele não vai a borrachinha igual o seu, e o Invisamark, que são os alinhadores. Então, a gente corrige todas as más oclusões através desses alinhadores também. Perfeito. Todos, primeiro, tem que fazer uma consulta médica, fazer uma documentação, e aí a gente vai propor qual que é o mais indicado para cada tipo de paciente. Perfeito. Obrigada, Ana. Imagina. Foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais dúvidas, pode deixar nos comentários, que aí quando eu vir na próxima consulta, eu tiro com a doutora. Se tiver bastante, eu faço até um videozinho para as perguntas, senão eu tiro com ela e respondo os comentários, tá bom? E é isso. Obrigada, doutora, mais uma vez. Obrigada. Acompanhe a Mari no canal e fiquem de olho aí. Se inscreve. A gente se inscreve no canal da Mari. E deixa o like também. É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.